Ai! Lembração aonde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Mas o destino seja o que Deus quiser Hoje sou seu homem, tu é minha mulher Aliaçado dentro do vídeo o nosso amor Que Deus quiser Hoje sou seu homem, tu é minha mulher Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é a força a vida inteira Que eu te quero dar amor A minha vida sem você não tem sentido Quero ter você vivo Que eu te quero dar amor Eita, isso é sucesso ao vivo Gente chegou No lugar que todo mundo duvidou O que Deus quiser Hoje sou seu homem, tu é minha mulher Aliaçado dentro do vídeo o nosso amor Aliaçado dentro do vídeo o nosso amor A felicidade que a gente quer Todo mundo duvidou Que o seu homem, tu é minha mulher Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Que eu te quero dar amor A minha vida sem você não tem sentido Quero ter você comigo Que eu te quero ter você comigo Que eu te quero dar amor Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Que eu te quero dar amor A minha vida sem você não tem sentido Quero ter você comigo Que eu te quero dar amor Pode balançar que forró de primeira vez Eita, forró de primeira vez Eu só gosto de mulher E sai pra fazer carinho E soba em cima de mim E me macho e me dormiu Namora e vem coladinho No lugar bem escolhido Onde a gente toca nela Ela dá um gemidinho Ai! No gemidinho Ai, no gemidinho Ai, no gemidinho Gemidinho, gemidinho No gemidinho No gemidinho Ai, no gemidinho No gemidinho No gemidinho Tem que ser bem carinhoso Safadinha, sensual E na arte do amor Totalmente liberado E sorrido, ouvido Dizendo Ai, gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Ai, gostoso No gemidinho Do gemidinho Ai, no gemidinho O gemidinho Eu só gosto de mulher, que saiba fazer carinho Que soma em cima de mim, que me masca todinho Namore bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, a malvada faz assim O gemidinho, o gemidinho, ai do gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho, o gemidinho 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 O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho, o gemidinho O gemidinho, o gemidinho, o gemidinho, o gemidinho Estou dançando o forró, as quebra do sertão Misturaram o forró, voltaram e rodaram Peguei uma menina nova, eu, velho, cinquentão Nós caímos no forró, que foi aquela agitação Ela dançava, jogava um lado, jogava um lado Eu daquilo louco, não podia deixar a vida no salão Ela dançava, jogava um lado, jogava um lado Eu daquilo louco, não podia deixar a vida no salão Eita porrazão, aqui o Marquinhos tem que ser o vinho Galera maravilhosa, se joga Eu fui dançar o forró, as quebra do sertão Misturaram o forró, voltaram e rodaram Quem tem uma menina nova, eu, velho, cinquentão Nós caímos no forró, e foi aquela agitação Ela dançava, jogava um lado, jogava um lado Eu daquilo louco, não podia deixar a vida no salão É uma dança, jogava um lado, jogava um lado Eu daquilo louco, não podia deixar a vida no salão Eu fui dançar o forró, nas quebra do sertão Misturaram o forró, ó um tal de rodeirão Peguei uma menina nova, eu, velho, cinquentão Mas caímos no forró, e foi aquela agitação Jogava um lado, jogava um lado Eu daquilo louco, não podia deixar a vida no salão Ela dança, jogava um lado, jogava um lado Eu daquilo louco, não podia deixar a vida no salão Jogava um lado, jogava um lado Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para agitar E bate palma duas vezes só para quebrar Levante a mão pra cima Comece a rebolar, eu disse Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para agitar E bate palma duas vezes só para agitar Levante a mão pra cima Comece a rebolar, eu disse Bate palma, eu feche a boninha Bate palma, eu feche a boninha Bate palma, bora meu carequinha E solta o grito Bate palma, eu feche a boninha Bate palma, bate palma E solta o grito Tá voltando pra lascar a vida Isso é porra de qualidade Bate palma, eu feche a boninha Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para agitar E bate palma duas vezes só para agitar Levante a mão pra cima Comece a rebolar, a gente joga Bate palma, eu feche a boninha Bate palma, eu feche a boninha Bate palma, eu feche a boninha E solta o grito Bate palma, eu feche a boninha 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 Vamos ir nos anotando com o Rádio Dice É a pegada que é sucesso ao vivo Marqueu Marginho Degas Ao vivo do Férias Clube Para o meu parceiro Valdiná Esse é moral Para mais um aqui é sucesso